Olha, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, foi no seu Twitter atacar a oposição, dizendo que nós não queríamos liberar recursos para pagamento do Bolsa Família, para idosos com deficiência e outras necessidades. A realidade é o seguinte, o governo mandou um projeto para cá, para autorizar um endividamento de 248 milhões de reais. Não era necessário tanto, era necessário apenas 146 bilhões, porque o governo acabou de receber 102 bilhões do Banco Central, lucros obtidos das nossas reservas internacionais. A oposição, a nossa liderança do PT, colocou exatamente o quê? A necessidade de se ouvir a voz das ruas. E os estudantes, os professores, as professores, foram às ruas duas vezes, dia 15 e dia 30, exigir que o governo revogasse o corte absurdo que ele fez nos recursos para as universidades federais. Por isso, nós, ouvindo a voz das ruas, colocamos como ponto fundamental para aprovar esse projeto, a liberação dos recursos cortados das universidades. Mas, além disso, nós também exigimos recursos para investimentos. Investimento no Minha Casa Minha Vida, que está amíngua, e que milhares de trabalhadores iriam ser demitidos caso não houvesse aporte de recursos, e recursos para investimentos na transposição do Rio São Francisco, que está parada. É necessário acabar essa obra. É uma obra que gera emprego e leva riqueza para o Nordeste. A oposição colocou esses pontos na pausa. O presidente Bolsonaro quis nos acusar e disparou as fake news contra nós. Não tem problema. Nós estamos tranquilos. Nós sabemos defender o povo brasileiro. Nós sabemos defender o Brasil. Nós não temos medo de fake news. Aliás, quem tem que ter preocupação com o que eles fizeram até agora é exatamente o juiz Sérgio Moro e a República de Curitiba, que está desnudada. A atuação irregular deles, os absurdos que eles fizeram, a manipulação do julgamento de Lula e de outros tantos julgamentos. Nós vamos denunciar cada vez mais essa República de Curitiba, porque novos fatos vão surgir. E o povo brasileiro vai tomar conhecimento disso. Agora, sexta-feira, você se prepare. É greve geral para derrotar a reforma da Previdência, que quer tirar o direito do povo brasileiro e colocar recursos do INSS na mão dos bancos, para que eles possam obter cada vez mais lucros. Vamos reagir. Vamos lutar. Dia 14 é greve geral. Força, pessoal! Para acabar com a letra. E aí Para acabar com a letra.